Música João Paulo II, o homem eucarístico É conhecido de todos a grande devoção de João Paulo II pela Santa Eucaristia No seu livro autobiográfico Dom e Mistério Ele afirma que é impossível separar o sacerdote do altar da Eucaristia E do sacramento da reconciliação Iniciava seus dias, iniciava cada manhã adorando o Santíssimo Sacramento em sua capela privada Esse profundo zelo de João Paulo II pela Eucaristia Fez com que ele escrevesse uma carta apostólica intitulada Eclésia de Eucaristia A Igreja vive da Eucaristia Inaugurou um ano inteiro dedicado à Santa Eucaristia Com palavras muito tocantes Convido você a rezar comigo através das palavras de João Paulo II Na abertura do ano dedicado à Eucaristia Manenobiscom Domine Fica conosco, Senhor Como os dois discípulos do Evangelho vos imploramos Senhor Jesus, fica aí conosco Vós, divino caminhante Especialista de nossos caminhos E conhecedor de nosso coração Não nos deixeis prisioneiros das sombras da noite Amparai-nos no cansaço Perdoai nossos pecados Orientai nossos passos pela via do bem Abençoai as crianças Aos jovens Aos anciãos Aos famílias E particularmente aos enfermos Abençoai aos sacerdotes e às pessoas consagradas Abençoai a toda a humanidade Na Eucaristia Vos fizestes remédio de imortalidade Dai-nos o gosto de uma vida plena Que nos ajude a caminhar sobre esta terra Como peregrinos seguros e alegres Olhando sempre a meta da vida sem fim Ficai conosco, Senhor Ficai conosco Amém Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Amém